Um homem foi morto, baleado, na porta de uma festa de carnaval na cidade. Segundo as informações que a gente apurou, junto com a polícia militar, esse homem estava saindo na festa, na companhia de um amigo. Amigo esse, que posteriormente conversou com os militares e relatou que rapidamente, ali mesmo, na porta desse festival, eles foram abordados por dois homens. Cada um desses homens tentou atingir tanto essa vítima que foi baleada, quanto esse amigo que estava com a vítima. A diferença é que esse amigo conseguiu sair, conseguiu correr de toda essa situação e por isso não foi atingido. Mas essa vítima foi atingida com vários disparos de uma arma de fogo e acabou morrendo ali mesmo, naquele local. A polícia civil da cidade de Arapurã investiga essa situação para compreender o que teria motivado essa violência e compreender também a identificação desses dois homens, então, que estariam armados na porta dessa festa de carnaval e teria causado todo esse tumulto e também a morte desse homem na cidade.